Reagindo aos setups dos inscritos. O tão aclamado retorna. O meu último foi no dia 4 de janeiro, então eu vou chegar lá no meu servidor do Discord e eu vou subir essa lista daqui até dia 4. Agora, no próximo, reagindo aos setups dos inscritos vai ser diferente. Se você chegar aqui na descrição, vai ter um link de um tweet que eu fiz e eu vou reagir aos setups do pessoal que mandar lá como resposta. E daí, no próximo, reagindo aos setups, eu vou pelo Twitter. Então, primeiro, do mando, Lips. Lips falou que montou o PC dele há 3 dias. Ele esqueceu o nome do mousepad, mas claramente a gente vê que é aquele mousepad lá da Redragon. E também esqueceu o nome do fone dele. Cadê o fone dele, gente? Fone nem aparece, deve estar na cabeça. Teclado da Redragon, mouse da Redragon, mousepad também da Redragon. O cara pegou um combo da Redragon. Monitor 144 da OC com uma RTX 3060. Essa aí custa um rim e 5 de 9ª geração e um Xbox Series S. Xbox Series S ajuda no quê pro teu PC gamer, mano? É pra bufar o M-Assist, né? Tem que deixar ali do lado. Aí emana a aura do M-Assist. Mas, pô, setupzinho bonito. Gabinete bem estiloso, eu gostei. Com as três fãs RGB aqui na frente e uma atrás. Bem clean. Só que podia melhorar um pouco na organização dos cabos, né, mano? Isso aqui tá parecendo o cabelo da Medusa. Próximo do Manuel Alencar, que não mandou descrição nenhuma. Então, a gente vê aqui que parece ser um monitor 144. Não sei de qual marca. Que mouse é esse, meu? Nossa, não dá nem pra ver, velho. E o cara tem um bando de rabisco na parede dele. Olha isso. O cara é vândalo. Próximo do Orion. Nosso Vigia. Setup bem humilde, porém legalzinho. Foi o que ele disse. Model O menos sem fio. Com um Final Mouse impresso em 3D que não funciona. Que? Ele tem um Final Mouse impresso? Teclados. Multiplos. Redragon Kumara com keycaps pretas. Que ele odeia esse teclado, sinceramente. Black Widow Tournament Edition branco logo abaixo. Olha só, mano. O cara usa dois mouses, dois teclados. O cara tem quatro braços, mano. Incrível. Será que ele tem três pernas também? Mousepad Aqua Control 2. Eu acho que é o mesmo que tá aqui na minha frente, isso daqui. Eu quero que eu usava antes. Mesa minúscula e monitor borda de pizza. Adorei. Monitor borda de pizza. Muito bom. Próximo do mano, o Arturo. Nossa, olha o setup do Arturo, mano. Todo colorido, bonitão, mano. E tem um pano na mesa dele. Teclado Redragon Kumara Pro. Pro. É o Kumara Pro. É o Kumarão da massa, só que Pro. Redragon Cobra. Mousepad Company Réplica. Que parece uma zebra. Zebra líquida. Monitor Warrior Shinkai 165. E o PC dele é um Ryzen 5 3600X com uma RTX 2070 Super e 16 GB de RAM. Isso aqui vai rodar de boa. Talvez lá no endgame dê uma alagada por conta do Ryzen. Próximo do mano, o Gabriel 07 VLR. Teclado Redragon Kumara com Redragon Storm Elite. Mano, a Redragon deve tá sentada na grana. É muita gente que compra da Redragon. Todos os setups que a gente viu, todo mundo tem Redragon, mano. Bizarro! Fone HyperX Cloud Stinger Core com mousepad MM100. Caraca, esse daqui tá lá em 2003, hein? As bordas todas abertas aqui, ó. Dá pra enfiar os dedos assim por baixo, tá ligado? Dá uma cheiradinha assim. Cheiro de borracha. E olha só, meu canalzinho aqui no fundo com a tela full esticada, mano. O banner tá mais esticado do que ele já é. Próximo número, Aces. Aces, não confundir com o Aces, que já apareceu antes também. O Aces tá com aquele mesmo mousepad que o primeiro cara que a gente reagiu. Isso daqui me parece ser um Razer Viper Mini. E esse teclado parece ser da HyperX, mas eu não sei dizer. Me lembra muito aquele Alloy FS Pro que eu fiquei usando durante 3 anos. Aquela dava choque na borda. Gabinetezinho da Pichal, provavelmente foi comprado inteiramente da Pichal. Mas ele não botou a descrição, né? Então a gente não tem como saber. Próximo número, Keniel. Periféricos, Husky, Blizzard 60%, Switch Red, teclado sólido. Com mouse Redragon, Infernal Dragon Rew. Mousepad Ravit. Ué, esse daqui é o mesmo mousepad, só que da Ravit. Tô falando, cara. Essas marcas, é tudo a mesma coisa, mano. É o mesmo mousepad da Redragon, só que agora com a logo da Ravit. Olha só como é que é o mesmo mousepad. Olha lá, a bordinha vermelha. Mousepad fino. É o mesmo. Esse aqui também, do primeiro cara lá, é a mesma, mano. A borda vermelhona, mousepad fino. É o mesmo bagulho, mano. Controle GameSir G4 Pro. Ó, caraca, mané, é o controle dele. Ah, esse controle aqui deve ser brabo, viu? Esse daqui deve ser brabo. Será que tem paddles? E o PCzinho, ó, i5 de décima primeira com uma 20, 60, 16 giga. Vai rodar qualquer parada. Com um monitor 144 ainda. Maravilha, meu mano. Próximo do The King. PC All-in-One. O quê? O cara tá jogando no iMac. 280v22. O que isso significa? Tem 4 de RAM. No futuro vai ser trocada por outra memória RAM. Meu irmão, acho que você precisa trocar o PC, não. O nome é o maré RAM dele. Processador em um Intel Celeron N4100 com 1.1 gigahertz. Vai ser trocada ainda pra SSD de 240 GB? O cara vai trocar um processador por um SSD? RAM? Eu tô muito confuso, mano. E não dá nem pra ver direito, que é tudo escuro, só dá pra ver a tela. Periférico 4Trek tarântula. Tarântula. Teclado é um básico ainda. Eu vou trocar ainda. Teclado do meu amigo. Teclado é um KB25. Já troca pra um gamer RGB, etc. Daí trago parte atualizada. Ó, gramática. Mousepad Gambiarra. E o mousepad preto, só que... Mousepad jogo de dado? É um daqueles... Daqueles o quê? Só que de cabeça pra baixo que fica preto. Resumo Gambiarra. Ainda dá pra aumentar de tamanho. Como assim joguinho de dado, mano? Você tá usando o banco imobiliário de mousepad, mano? Não entendi nada. Póximo, mano. RAM. Setup barato. GK500, que é o teclado dele. Gigantesco. Corta essa borra. Corta. Pega uma serra. Mouse da Multilaser. O cara não tem nem o nome do mouse. Fone Cochon It G2000. TV da LG. Puta aí, então jogar numa TV é complicado. Config do PC. 8 GB de RAM com uma GT600. Nunca ouvi falar. Calma aí. O cara tem um carro. O cara botou um Ford no setup dele. Eu acho que deve ser essa daqui, né? Lançou lá em 2008, quando eu montei meu primeiro PC. Não sabe o resto, carinha triste. Meu mano, relaxa, que provavelmente tu é muito jovem e tu vai ter muito tempo ainda de trocar. Relaxa, fica de boa, joga teus joguinhos tranquilaço, que depois você troca. Quando você tiver uma grana boa, daí você pega um PCzinho mais forte, beleza? A de boa, meu mano. Se você não sabe o resto e você quiser saber, é só clicar com o botão direito aqui, ó. Vai no gerenciador de tarefas. Vai em performance. Pronto. Daí aqui você tem o seu processador, a memória, a velocidade, placa de vídeo. Tá tudo escrito aqui, mano. Não precisa nem abrir pra ler, não. Tá de boa. Próximo do bando, Matheusi. Teclado Tecmax TMX K03. Detesto esses modelos assim, que é um bando de letra e número misturado. Parece nome de jogador de Fortnite. Mouse da Multilaser, fones da Multilaser, TV LG e PS4 Pro. Isso aqui é clássico setup com Solonis. Ainda tem um hub USB aqui, ó. Próximo do bando, Cauê de Papucaia. Ryzen 5 1600. Esse daqui é a primeira geração de Ryzen. RX 550 de 8GB com dois pentes de 8 e 3200 MHz. Pô, esses pentes de memória RAM aqui são bons, mano. Dá até pra você trocar e manter a memória RAM. Periféricos, teclado T, Dagger, bora. Mouse Deluxe M800. Ah, é aquele Deluxe M800, aquele brabo, o Wireless. O cara investiu mais em periférico do que no PC dele. Mouse Pad Company, provavelmente é cópia, mas ele não escreveu, então vai saber. E o monitor 165 Hz, 24 polegadas, com headset fluma. E ele meteu um adesivo da Apple no PC dele. O jogador de CS, mano, o cara nem tá com o Fortezinho aberto. Ah, pra CS esse processador roda de boa. CS roda tranquilo com esse setup aqui. Ó o Kratosinho dele, que bonitinho. Próximo do mano, Catar. Ryzen 5 5600. Esse é brabo. GTX 1660, com 16GB de RAM, SSD de 222GB. Redragon Kumara, com HyperX Pulsefire Surge. Headset Redragon, Pandora. Microfone Fifine Ampli Game, ó, o mesmo que eu tô usando. E o monitor ali não sabe, mas é da Samsung. E o mousepad também não sabe, porque ele ganhou de presente. Pô, o setup tá insano. Agora só falta você trocar os periféricos, literal. Começando com esse monitor aqui. Pega o 144, pelo amor de Deus. Esse PC roda o 144, então pega o 144. Próximo do Esmeralda, TV, Switch e controle e um fone. Sucinto. Próximo do Calibrado Max. Olha o tamanho desse teclado. O teclado é o dobro do... O teclado é o dobro do tamanho do monitor, mano. O que que é isso, viado? Mano, esse teclado é tipo quando a pessoa gorda senta na cadeira, tá ligado? Aí fica vazando, assim, as gorduras pro lado da cadeira. E aí, se a outra pessoa não consegue sentar, o teu mouse tá aqui, tipo, espremido do lado, assim. Qual é, mano? Se chama mousepad, não teclado pad. Sai daqui. Próximo do mano farinha. Eu não sei se isso daqui é ele mesmo, porque parece muito daqueles que tu pega no Reddit. Deixa eu até fazer assim, ó. Fácil. Não, parece que é dele mesmo. É. E parece que é dele mesmo. Ok. Mano, setup cleanzaço, mané. Olha, isso aqui me parece ser um final mouse. Me parece ser um final mouse. Não sei se é um final mouse. Talvez não seja. Ele tá com aquele mesmo mousepad finíssimo, eu acho. Gente, esse mousepad é RGB, eu impressão minha. Ele tem o bagulhinho aqui, ó. Acho que esse mousepad é RGB, mano. Ele tá brilhando. Tecladinho 60%, vai saber qual é a marca. O monitorzinho tá no stand, tá no pedestal, colado na parede, pelo que me parece. Flutuante. Olha só esse gabininho. Mas esse PC tá bonito, é pra cá. Filho, meu irmão. Olha. Que bagulho lindo, meu mano. Queria mais fotos desse PC. Tá bonito demais, mano. E um Funko Pop aqui do lado. Com um tablet. Tem um tablet. Muito clean, mano. Muito, muito clean, velho. Próximo do Mano Fenix. Joga no notebook 5 de oitava geração com 8 GB de RAM e 1 TB de memória. Memória não. Memória é memória RAM. A gente chama de armazenamento. Teclado da Redragon. Mouse da Redragon. Headset da Redragon. Mousepad da Redragon. Cadeira da Redragon. Casa da Redragon. Mãe da Redragon. Próximo do Acer. Nossa, esse daqui tá bonito demais. Nossa, olha só. Tem até o remedinho dele de nariz. Os prezinhos. Vamos ver como é que é o setup dele. É uma GT 1030 da Asus. Uf. Com i3 de oitava geração. Ok. 16 GB de RAM a 2.400 MHz. E aí ele investiu pesado nos periféricos dele. Cara, isso é o que você não deve fazer. Talvez só o monitor. O monitor até compensa. Porque jogar com monitor de 60 Hz, ninguém merece. Mas vamos ver. O mousepad Fallen Ace Speed. Dá pra pegar melhores por menos. O G403 é um bom mouse custo-benefício. Isso daí ele escolheu bem. Pegou um kumarão da massa Switch Red. Que é um bom teclado de entrada, né? Fonezinho da Pichal. Esse daqui você podia ter investido um pouquinho melhor. Porque o fone vai te durar muito mais tempo do que teclado, do que mouse. E fica na tua cabeça, né? O negócio não vai explodir o alto-falantezinho dele. Esse daqui eu uso desde 2018, cara. Fonte bomba. O cara pegou a fonte bomba, mano. Vai explodir, vai levar todo o setup dele junto. Cadeira gamer. Filtro de linha. Fada tudo que eu preciso por enquanto. Ah, então tá de boa, mano. Se tá contente, eu tô contente também. Último do mano Mohamed Shik. Setup humilde. PC e 7 de décima. E 7 de décima não é humilde. E 7 de décima é extravagância. E 3 de oitava até é humilde. E 7 de décima é porrada. GTA 6.650 super de 4GB. Uma B450M. E 1TB de armazenamento. Pega o SSD, mano. Tá barato. Pega um de 120, só pra tu conseguir rodar o Windows. Mouse G305. Já usei por muito tempo. Tá com a minha avó agora. Teclado Huntsman Mini. O cara preferiu pegar um Huntsman Mini antes de pegar uma placa de vídeo melhor. Isso eu não entendo. Mousepad Pichal de cordura. Cordura? Acho que ele quis dizer costura. E um headset da JBL Quantum 200. Esse daqui investiu num fone bom. Agora, essa cadeira. Cadeira da secretaria da escola, tá ligado? Mas é isso, mano. Setup de entrada é assim. Já pegou um processador porrada logo. Só não entendi ele ter pego um Huntsman Mini. Ao invés de pegar, sei lá, um SSD pra rodar o Windows mais rápido. Ah, acho que podia ter pego um GK61, tá ligado? Um SK61. Sei lá, CK61. Eles sempre trocam a letra. Pra pegar uma placa de vídeo um pouquinho mais forte. Ou, sei lá, mais de memória RAM. Não sei quanto você usa de memória RAM. Enfim, cara. Espero que você tenha gostado ao reagir nos setups de hoje. Se você quiser que eu reaja ao seu setup no próximo vídeo. Chega aqui embaixo na descrição. Vai ter o link do tweet que eu postei. E aí eu vou ver pelos envios com mais likes. Falando em likes, chega aqui embaixo. Deixa o seu like, se inscreve no canal, clica no sininho. E não esquece de me seguir nas minhas outras redes sociais. Se você joga Fortnite, use meu código na loja. Código OLUX. Vai me ajudar demais. E por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do react. Tamo junto. E até o próximo vídeo.